Biópsia transperineal de próstata versus a biópsia transretal de próstata. Qual é a principal diferença entre essas duas abordagens, entre esses dois tipos de biópsia de próstata? Eu sou o Dr. Petrônio Mello, sou médico urologista, e é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. Bom, pessoal, antes da gente dar início ao conteúdo do vídeo, gostaria mais uma vez de pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações, e se vocês considerarem esse vídeo útil e produtivo, compartilhem com os amigos de vocês. Tá ok? Bom, meus amigos, a biópsia de próstata é atualmente a única maneira de fazermos o diagnóstico definitivo do câncer de próstata. Portanto, quando nós temos uma suspeita alta de câncer, o paciente com o PSA alto, um toque retal alterado, uma ressonância demonstrando um nódulo na próstata, uma área suspeita, é indicado a realização da biópsia de próstata para confirmarmos ou descartarmos a possibilidade de câncer de próstata. E para realizarmos essa biópsia de próstata, nós temos atualmente dois tipos diferentes de abordagens para fazer essa biópsia, que seriam a abordagem transretal e a abordagem transperineal. E qual seria a principal diferença entre esses dois métodos? Bom, explicando resumidamente como cada método é realizado, A biópsia transretal, como o próprio nome fala, é realizada através do reto. Nós introduzimos um dispositivo de ultrassom através do reto desse paciente. Com esse aparelho de ultrassom, nós conseguimos visualizar onde está a próstata. E através do reto, com uma agulha, nós retiramos vários pedacinhos dessa próstata, várias amostras que são enviadas para o patologista, que poderá, dessa forma, avaliar esses fragmentos e dizer se há a presença ou não de câncer na próstata desse paciente. E o outro método, a outra abordagem da biópsia de próstata, seria a abordagem transperineal, que seria, então, através do períneo. O períneo é uma região de pele que fica localizada entre o ânus e a bolsa testicular, entre o ânus e o saco do paciente. Nessa região é que é introduzido a agulha que irá retirar os pedacinhos dessa próstata. Dessa forma, então, a agulha que realiza a biópsia transperineal, ela não entra em contato em nenhum momento com as fezes do paciente, com o canal do intestino desse paciente. Ao contrário da transretal, que é realizada diretamente no reto do paciente. E qual seria a principal diferença, então, em relação a resultados, em relação a complicações entre a abordagem transretal e a abordagem transperineal? E a principal diferença entre os dois métodos é relacionada com a taxa de infecção. A abordagem transperineal possui um risco muito menor de infecção do que a via transretal. E isso é, de certa forma, esperado. Afinal, na abordagem transretal, a agulha que irá realizar a retirada dos fragmentos da próstata, ela acaba invariavelmente entrando em contato com o intestino, com as fezes do paciente. Enquanto, na abordagem transperineal, esse contato com as fezes, com o intestino, não ocorre, já que a abordagem é feita através da pele do paciente. E falando em números, qual seria a taxa de infecção, infecção mais grave de sepsis, entre a abordagem transperineal e a abordagem transretal? E é uma diferença grande. Nós temos uma revisão sistemática recente que envolveu 165 estudos que compararam a abordagem transperineal com a transretal. E foi visto que aqueles pacientes que realizaram a abordagem transretal tiveram um risco de sepsis, isto é, de infecção grave, de cerca de 0,9%, de praticamente 1% dos casos. Enquanto aqueles que fizeram a abordagem transperineal, esse risco de sepsis foi de 0,1%, praticamente 10 vezes menor. Então, o risco de infecção, principalmente infecção mais séria, que seria a sepsis, nos casos da abordagem transperineal, é muito menor do que na abordagem transretal. Então, essa seria a principal diferença entre os dois métodos. O risco de infecção, que na abordagem transperineal, é muito menor do que na abordagem tradicional, na abordagem que é realizada já há muitos anos, que é a abordagem através do reto. Inclusive, esse risco de infecção na abordagem transperineal, na biópsia transperineal, é tão pequeno que praticamente nem se justifica a utilização de antibióticos preventivos para esse tipo de abordagem, para esse tipo de biópsia. Foi visto que o risco de infecção após a biópsia transperineal, ele foi igual em pacientes que realizaram a profilaxia, isto é, realizaram a prevenção com antibióticos na hora do exame, com aqueles pacientes que não realizaram antibióticos. Isso porque, realmente, o risco de infecção após uma biópsia transperineal é bastante pequeno. Então, nem o antibiótico antes do exame é justificado. Tão baixo é o risco de infecção. Bom, meus amigos, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Eu responderei todos vocês. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E aí E aí